Olá, eu sou o João e o vídeo de hoje é um tutorial completo sobre a propagação e a geração de novas mudas da clúzia. Eu tenho a clúzia variegata aqui do meu lado, mas você pode fazer esse mesmo processo com outras espécies de clúzias. Então, se você quer saber como funciona isso, vem comigo até o final desse vídeo. Então, para fazer a propagação e a geração de novas mudas, o que a gente precisa é selecionar um pedaço da estaca, do caule da planta, que seja saudável, estável, para fazer essa nova muda. E aí, o que a gente faz, então, é selecionar um pedaço do caule e fazer um corte, um corte na diagonal, para não acumular água. Então, aqui nesse caso, eu seleciono e corto com uma tesoura limpa e esterilizada. A clúzia também é uma planta que elimina um látex, que é um líquido branco viscoso, como nesse caso. Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque ele pode ser um pouquinho tóxico ou um pouquinho alergênico. Não é muito comum causar alergia, mas precisa tomar um cuidado, porque pode acontecer. Então, o que a gente faz a partir disso, é remover algumas folhas da planta, as folhas mais da base, e manter apenas algumas folhas. Então, aqui nesse caso, ela tem quatro folhas. Hoje, eu posso manter umas três, que já está bom para gerar essa nova planta. E, em seguida, a gente vai colocar essa estaca em um recipiente com água, em um copo com água, e vai ter paciência para que esse processo aconteça. Então, essa geração pela água, fazendo dessa forma, precisa trocar essa água todos os dias, ou a cada dois dias, no máximo, manter esse copo sempre limpo. Então, precisa lavar toda semana com água, com bucha e sabão, para manter ele bem limpo, porque pode acontecer a formação do fungo micorrisa, que é um fungo verdinho, e que ele pode atrapalhar esse processo de geração de muda. Ele pode causar o apodrecimento da estaca, e é por isso que é importante manter esse recipiente sempre limpo, até mesmo para não formar o mosquito da dengue. Então, mantenha sempre limpo. E aí vai ter paciência, e com o tempo as coisas vão começar a acontecer, e as raízes surgirão. Mas precisa ter paciência para que todo o processo aconteça. Outra forma de gerar essa nova muda é direto pela terra. Se você quiser gerar pela terra, vai simplesmente colocar essa mesma estaca em um recipiente com terra, com substrato para mudas. De preferência, um substrato mais leve, mais soltinho, mais aerado, porque ele favorece mais o crescimento das raízes, sabe? Então, um substrato de uma granulação mais fininha, ele favorece muito a geração de uma nova muda, e aí faz as regas frequentes, mantendo a umidade, sem encharcar, porque se molhar demais, a estaca apodrece o caule, e isso impede a geração dessa nova muda. Então, eu particularmente também prefiro gerar uma nova muda através da água, porque eu achei mais fácil, tá? Então, já vou te mostrar os resultados das minhas propagações dessa planta. O meu processo de propagação da Clusia começou em abril desse ano, então a gente já está em setembro, passaram-se aproximadamente cinco meses, então é um processo demorado, lento, e que exige paciência da gente. Então, eu fiz os cortes das estacas dessa forma, assim como eu fiz com você aqui nesse vídeo, coloquei um copo com água, então eu tive paciência. Aproximadamente um mês atrás, as coisas começaram a acontecer, gente. Então, o que acontece é que a Clusia, especificamente, ela emite raízes na lateral da estaca, tá vendo? Então, as raízes surgem assim de ladinho, tá vendo? Elas não surgem na parte da base do caule aqui, elas surgem sempre de ladinho, então elas vão surgindo e vão aumentando, como nesse caso, aqui tem apenas uma raiz, e nesse caso já tem três raízes maiores, e aqui ela está ramificando, nesse caso. Então, elas já estão prontas para serem plantadas no substrato, porque essa não é uma planta aquática, então ela precisa ir para a terra logo, até mesmo para conseguir crescer e se desenvolver. Então, aproximadamente durante cinco meses, eu fui trocando essa água, mantendo o copo limpo, lavando o combusto e sabão, e aí as coisas vão acontecendo com o tempo, a gente precisa ter paciência. Então, é um processo demorado, acima de tudo, mas se a sua estaca não apodreceu, continua tentando, que pode dar certo. Se por ventura a sua estaca apodrecer o caule, o que você vai fazer é cortar onde apodreceu e continuar tentando. Então, por isso, é importante selecionar uma estaca com pelo menos uns 7 ou 10 centímetros de caule, porque se apodrecer, você corta e continua tentando a propagação. E agora, então, eu vou fazer o plantio dessas três mudas no substrato. Vou usar para isso um vaso de 18 centímetros de diâmetro. Ele tem 18 centímetros dessa ponta até essa ponta. É um vaso com uma boa altura também. Ele tem uns 25 centímetros de altura aqui. Um substrato rico em matéria orgânica. É uma terra vegetal bem adubada. Peguei um pouquinho de terra do quintal e misturei um substrato pronto, comprado em floricultura, que tem uma eração bem fininha e essa granulação bem menor, que favorece muito o crescimento das novas mudas. Eu decidi plantar essas três estacas no mesmo vaso, porque eu quero um vaso bem grandão e bem cheio de clusia. Então, eu vou plantar as três juntas, mas se você quiser fizer aí na sua casa, você pode fazer plantando elas individualmente em vasinhos separados. Aí é uma coisa opcional, você decide a melhor forma que se você fizer. E se fizer aí a propagação, me conta que eu quero saber também como vai para você, se está dando certo. Me conte os resultados que eu gosto de saber, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, abrir essas covinhas e colocar a muda. Fato importante, calma, vamos lá. Coisa que eu esqueci de te dizer, muito importante, é manter essa estaca que você gerar, para gerar uma nova muda, em um local muito bem iluminado, gente. De preferência, recebendo sol. A clusia é uma planta originalmente de sol pleno, que se adapta à meia sombra. Inclusive, é uma planta de regiões litorâneas, ela sobrevive muito bem em regiões que tem praia. Então, é uma planta de sol pleno, que é bem resistente, tá? Ela tem essas folhas bem brilhosas, enceradas. E ela é uma planta bem resistente, porque é de sol pleno. E aí, se você fizer essas mudas, precisa manter essa estaca em um local recebendo, pelo menos, uma hora de sol fraquinho. Porque o sol estimula a liberação de hormônios aqui nas folhas, que favorecem a indução das raízes. Então, para gerar raízes, essa planta precisa de sol, mesmo se você cultivar a sua planta, a sua muda, em um local de meia sombra. Aqui, no meu caso, eu cultivo a minha clusia, a meia sombra. Inclusive, já fiz vídeo sobre ela aqui no canal. Se você quiser assistir, vou deixar o link dele aqui no card, para que você assista quando terminar esse vídeo. Então, ela precisa de sol nessas folhas para conseguir gerar essa nova muda. E aí, ao longo desse tempo, dos meses, você precisa ter paciência para que isso aconteça. Então, é isso. Trocar a água regularmente, todos os dias, se você fizer a propagação pela água. Ou, se fizer pela terra, é manter o substrato sempre úmido, sem encharcar. Não precisa usar nenhum adubo, nem na terra, nem na água, enquanto a sua planta não tiver raízes formadas. Porque o adubo, ele só é absorvido pelas raízes. Então, se a planta não tem raízes, é apenas uma estaca, ela não tem a estrutura necessária para absorver os nutrientes do adubo e do hormônio enraizador. Então, não precisa usar nem adubo, nem hormônio enraizador, tanto na terra, mas também não precisa usar na água. É simplesmente água e paciência que tudo acontece. E, além disso, manter a planta em um local bem iluminado, de preferência com algumas horinhas de sol, porque é isso que favorece a geração de raízes dessa planta. Então, esse é o truque essencial para a propagação dessa planta ter sucesso. E agora, eu já posso replantar as minhas estacas. Então, eu vou fazer aqui umas covinhas no vaso, vou colocá-las mais de ladinho, mais próximas à lateral do vaso, porque elas vão crescer e o vaso vai ficar bem cheio. Então, aqui, eu vou selecionando, vou começar pela que tem mais raízes, vou colocá-la mais funda, porque ela precisa ficar mais firme aqui. E aí, vai com cuidado, sem apertar, sem danificar a sua muda, porque ela ainda é sensível. Na verdade, eu vou virar a posição, porque eu quero que ela fique bem para o cantinho. Então, é isso que eu faço. Coloca bem no cantinho e organiza o substrato sem apertar, porque a gente quer que ele fique bem leve e bem aerado. Essa é a intenção, e por isso que a gente usa um substrato de mais qualidade para fazer isso. Aqui, vou colocar mais de ladinho. Então, venho com a segunda muda, coloco e organizo aqui nesse substrato. E aí, a gente vai finalizando o plantio do vaso. E, por fim, essa menorzinha. Então, organizo e coloco. E aí, organiza, ajeita o substrato. Elas precisam ficar bem firminhas, mas não aperta muito, porque é ideal que fique bem soltinho para não prejudicar o crescimento das raízes, porque uma planta enraizada, pela água, ela tem as raízes mais sensíveis, porque na água, ela cresce sem resistência para todos os lados. Então, precisa usar um substrato bem aerado por esse motivo. E eu indico mesmo que você use um substrato assim, mais soltinho, porque se usar uma terra vermelha, uma terra que é bem argilosa, que vai se compactar e endurecer quando secar, pode prejudicar o crescimento dessas raízes, tá? Porque elas são sensíveis e raiz crescida na água, ela é ainda mais frágil. Então, é importante usar esse substrato mais aerado por esse motivo. E aí, depois que a gente plantou, vamos regar. Vou usar essa mesma água aqui já. E aí, a gente faz regas sempre frequentes, abundantes, mantendo a umidade desse substrato sem encharcar, porque aí agora a planta vai poder se desenvolver de uma forma bem mais rápida, bem mais acelerada, porque na água, ela realmente não se desenvolve. A água é somente para ajudar na geração de raízes. Ela precisa de substrato para crescer. Então, aqui já finalizei o meu vaso e a partir de agora, quando você fizer aí na sua casa, já pode começar a fazer adubação com o adubo que você já usa, que já está acostumado, ou pode usar o NPK 10-10-10, que favorece muito o crescimento das folhagens dessa planta, porque ela já tem raízes e agora ela já vai crescer como uma planta bem vistosa. E assim, então, eu vou finalizando mais esse vídeo. Esse é o tutorial completo sobre a poda e a geração de novas mudas da Clusia. Eu espero que você tenha entendido como funciona todo esse processo. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui para mim nos comentários ou entre em contato comigo pelo meu Instagram, que eu vou deixar o endereço dele aqui na descrição desse vídeo. Então, esse já é um vaso de Clusia bem lindinho, que daqui a pouco vai começar a crescer, se desenvolver e eu vou atualizar a vocês sobre o crescimento dessas mudas. Então, siga por aí acompanhando os meus vídeos. Sempre tem muitas novidades para você. Curta esse vídeo porque é um conteúdo bem legal que eu preparei para vocês. E também, se você é novo ou novo por aqui e está chegando por agora, se inscreva no canal e fique muito à vontade para fazer parte desse espaço. Um beijo e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.